Fala aí galera, olá a todos, foi o Centro de Investição, o novo vídeo pra vocês. Hoje vamos concluir o projeto aí da Ilha Lunar, né? Uma das batalhas mais tensas que eu fiz até o momento foi essa, sem dúvidas. Nossa, cara, como é hard derrubar o Selection Shambi, né? Além disso, vamos claramente, antes de eu fazer a luta, eu vou mostrar, né? Como que faz o puzzle do X-Tef, né? Então, durante esse vídeo, gente, eu vou ter que acelerar muita coisa, porque ficou muito gigante. E não nada, simplesmente, sair cortando, porque é uma batalha muito extensa do Selection Shambi, e para honrar a nossa série, eu fiz de Wendy. Então, a Wendy tira bem pouco dele. Então, tornou aí a nossa batalha bem mais duradoura do que eu previsto, né? Então, por isso que vai ter essa variação, tudo bem? Espero que goste do episódio, nos encontramos aí daqui a pouco. Certo, gente. É, eu fiz aqui uma parte já, né? Já peguei, eu acho que até mais que o limite, né? Agora, nós temos que achar o X-Tef de uma vez por todas. Tá? E para isso, gente, quem vai me ajudar muito? Por que que eu estou de Wendy, gente? É exatamente por causa da Bigail, tá? Ó, vamos lá. Não, não, não. Ela vai começar a matar, bem. Só que agora eu vou ter que equipar o negócio aqui, senão eu não vou ter paz não, cara. E aí, é esse que você precisa? Dá. Vamos ver se é esse. Não é esse. É esse. Não é esse. Não é esse. Não é esse, meu Deus. É esse? O que é que você quer, então? Aqui. Bora, galera. Bora, galera. É... Agora eu vou ser preciso do quê? Desce? Ô, louco! Bora, bora, bora! Bora, bora! Não é esse. Não é esse. Não é esse. Putz. Caraca, estou ficando desesperado já. Não é esse. Rápido. Tem que ser rápido. É... É esse? Isso! Graças a Deus. Depois eu pego esses passarinhos, tá, gente? Não, não é esse. Meu Deus, cara. É você? Não é esse. Não. Não. Não, não, não. É, peraí. É esse? Isso! É! Aqui abriga eu! Vai 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 Termina logo isso filho Pronto galera Fizemos Pra onde foi? Aqui gente É super de boa Estar nesse lugar Agora eu vou ter que fazer o seguinte Aqui eu vou ter que Eu vou ter que pegar mais desse negócio Porque senão não vai dar certo não Com a nossa Abigail Pra eu gente É muito mais fácil Pronto gente Eu fiz a primeira etapa Então vamos lá Já pra você se livrar Vai vir aqui ó Tem que pegar um desse que o Eggster faz Cinco Mungli e dois trecos Aí você vai colocar aqui ó Pronto Aí você começou O projeto Agora eu vou precisar De dez dele Dez daquele negócio E mais uma dessa Então nós vamos ter Eu já tenho a Qual o nome dela? Infusion Um chard Já tem até sobrando Cara Esse daqui Só um pouco mais chato Porque eu tenho que pegar Durante o tempo né Eles vão estragando Quando eu não posso embrulhar ele Porque senão Eu vou ter que pegar todos de novo Tá Começamos tá gente Vamos ver Aqui Esse é o Eggster Não Só uma da outra Ah, some automaticamente É Esse Isso Boa Eu vou pegar tudo aqui né Vou precisar de Pegar uma guerra Vou pegar esses dois passamentos diferenciados É esse Oh, 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 oh Agora Agora Eu tenho que ficar roubando A gente vai pros lados Porque eles a gente não pode ir Vamos lá 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 Ai Ai Bora Não 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 Meu Deus Isso Tá certo Meu Deus Você vai precisar de mais duro? Não 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 Esse É o que você precisa Isso Conta Eu vou lá Ajuda aí Ajuda aqui, vocês vão botar na pílpia. Stone, foi! Saga aí, Abigail! Foi! Moleque difícil, hein! Aí! Ó, bom que eles ficaram ali, gente, tá? Daí eu vou pegar uma armadilha ali. Pra onde? Ai, gente, nem ferrando que pegou minha megabase, gente. Nem ferrando. Nossa, eles fugiram o calor, gente. Dá uma caminhada aqui, gente. Ó, eu vou até aqui e meio, só aqui. Como é que você é? Eu vou ver se você foi inventado de... De arrumar aqui e meio, não é? Então, chegando até aqui, gente, não é? De lugar, não é, cara. 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 Vamos ver se é uma dessas. Não, essa é ponte. Não é. É essa aqui. Não, gente, é aqui. Isso. Tá bom, tá voando mesmo. Não dizem que tá voando. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Meu filho, ela tá do seu lado. Ai, gente. Aí, foi. Eu vou ficar com ele, gente, porque esse daqui é o que me ajuda a me manter aquecimento sem preocupar com a peta. Isso é muito grande. Foi. Vou pegar mais esse daqui. Vou pegar mais esse daqui. Isso. Vamos matar. Não, certo? Não. Não, a gente tá com o celular. Agora temos que jogar. É possível. Também não. Vou pegar um negócio aqui, gente. Vou pegar um negócio aqui, gente. Não é essa. Não é essa aí. Ah, esse negócio aqui pra ele. Vou pegar um negócio aqui. Está pronto. Foi. Sufoco, gente. Na moral. Na moral mesmo, hein. Pra onde foi agora, gente? Ó, se ele ficasse indo pra aqueles lados, gente, tá de boa. Mas foi até bom cair na minha base, se eu olhar por esse lado, né. Porque... Eles não conseguiram fazer nada, né. Os passarinhos. Pessoal, chegou a hora. Tão esperada, né. Por vocês. Então eu preciso colocar aqui o... Esse negócio. Dez dessa. Ah, ele sai. Ou eu posso fazer assim. É, falta a última parte, né. Eu tenho que colocar aqui... Dez, né. Beleza. Agora, gente. Agora é a hora da verdade. Deixa eu devolver você pro seu lugarzinho. Cadê? Cadê? Cadê você? Não é o que eu tô fazendo aqui, tá, gente. Eu tô literalmente comendo Fire Nettles. Tudo bem? É literalmente isso. Tá. E agora vem a última parte aqui. Eu já tô perdendo tempo. Já vamos ficar no jeito aqui, tá. Então, mais uma dessa. E aí, peraí. Vixe. Ah, que tem 20? Tem 21, então. Vamos pegar aqui. É... Vamos lá. Uma dessa. Ah, eu não preciso mais dessas... Moon Glen, não. Então, vamos deixar elas soltas por aí. Aí, ó. Come. Porra. Saco, hein. E... Fechou, gente. Se prepara agora. Sai daqui. O negócio tá vindo. Cuidado. No... Vamos lá. Comidinha do Arne. Pra dar aquele Climax. Bora. Ai. Peraí. Opa. Sai. Cuidado com isso. Beleza. Me tolou, hein. Fora. Pediu um active-io. Eu vou pegar uma valia dessa. Parada. Tá bem. E esse daqui é doideira Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Opa! 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 Tá preparado! Tá vivo! É esse círculo! É perigoso! Vou começar o mesmo tipo de ataque E pegou ainda! Ih, cara! O problema é que a mecânica aqui ainda continua, tá? Então, tem que pegar os amuletos Vamos numa dessas! Se ela está estragada é até melhor pra você! Nem a água! Eu tô cego! Opa! Me prendeu, hein? Parabéns! Beleza! Isso aqui eu já entendi pelo menos Ele vai vir! Falou! Nossa! Que mentira! O do chão! Ele vai começar a rolar! Sai fora! Ok! Agora ele já cai! Fechou! Primeiro estágio já era, tá gente! É... Esse... Esse é terrível! Ai! Eita! Trolei! Demais essa parte! Bora! Pode vir! Pode sair fora! Vem! Vem! Agora vamos... Apelar pro Open Cane! Bora! Pode vir! Não! Já apanhei demais pra você, filho! Não! Não! Esse tá a pisa da que mata! Vamos fazer o seguinte, gente! Vamos buscar mais um pouco da Fire Emblemos lá pra eu ter uma garantia a mais! Pronto! Gente! Eu voltei até mais turbidado aqui! Tive que pegar mais um pouco de... Da comida da Cava e também... Da Dragon Park, porque senão eu não vou conseguir não, cara! Preciso de alguma coisa aqui! Aqui no... Que... Nossa! Deixa eu ver aqui! Vai fazer a pira-paca, né? Ixi! Sai aqui! Sai! 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 Tem que acabar com essa forma dele, gente! Eita! Nossa! Perfeito! Pode vir! Agora! Pegou ainda! Tá bom! Pegou! Tá bom que pegou, dá bem que tem, eu tossi mais, ó gente é isso, não, 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 bora com a nossa, bora, quero ver, se você é tão rápido assim mesmo, o que eu fiz aqui Mas não sei que ele é rápido por si só, gente, passa aí, não, 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 não! Quase eu fumi gente, pode vim meu filho, aqui você não pega não Acabou Acabou, vamos para a ultima etapa agora, eu to sofrendo dessa luta, na moral mesmo Eu tenho que fazer alguma coisa ali? Nossa senhora que dano em Nossa senhora que dano em Eu tenho que fazer alguma coisa ali? Pera ai gente Cadê? Ué Vou ficar assim Dormir Que lindo né? Vou morrer Nossa gente, eu não to entendendo nada aqui dessa batalha Gente Difícil desse jeito ai Nossa senhora gente, muito Hardcore demais Que isso Que que você ta tentando fazer? Mas tem que ser Ai que saco Que hora pra acabar né? Meu Deus gente, isso é Hardcore demais Pra que isso Pra que isso? Parece que ele ta invocando uma jenquidão aqui Amalokis Olha isso Não para Disse Vai 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 Trabi Trabiando Bem gente, como vocês sabem eu tenho uma base aqui né, então como o bichão está apelando um pouquinho né, eu vou ver se dessa forma eu consigo, não estou conseguindo fazer nada cara. Eu não entendo o que é esse ataque gente, dele. Aleluia, olha, aí tem que experimentar. Vamos lá, ajuda ai Aranha. Não, ajudar ai eu falei ajudar. Vamos lá. Ah gente, eu não tenho paciência para isso cara. Olha o que tu me fez Aranha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá gente. Por que você está lutando de Wayne de Força? Porque, por mais que é uma série da mega base, ela é a principal da série gente. Entre todos os personagens que eu já usei aqui. Então essa batalha precisa ser com ela. Se fosse de Wolfgang que eu já tinha ganhado faz tempo. Agora pegou. Não entendo nada esse ataque. Não entendo nada esse ataque. Ah, de novo isso cara. Vamos lá. 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 Se eu estou com isso, gente, é sinal que eu tenho que pegar mais umas... Vamos lá, gente. Estamos quase acabando. Bora, gente. O resto está tudo na minha megabase, porque agora já foi, gente. Eu tenho só mais duas coroas e uma armadura. E temos mais dez fireman que estavam ali. Opa, peraí. Ah, mas também não ia dar. Vamos lá. Ai. Não, não, não. Sabe aí. Você está aqui dele. Não dá, gente. Não... Não tem como... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Esse não E esse não Parou? Porque eu só me conto você que eu tento parar, Rufi Até o ano que vem você para? Ai gente, nerd Vamos colocar esse ataque Estamos quase, gente Tchau 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 Acabou Chega Tchau 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 a web foi uma das mais afetadas, tudo bem? E galera, se gostaram desse vídeo, já sabe o seu like nele, se inscreve no canal, se dá muito, comenta, se você já nos encontra na semana que vem, com mais Megabase para vocês, tudo bem? Então, até a próxima, falou, tchau, tchau!